O filme Um Testemunho para o Mundo foi feito pelo soldado Sidney Bernstein nos próprios campos de concentração quando os aliados entraram lá. A maior parte dele foi filmada em condições de guerra, não teve a intenção de propaganda, mas sim de testemunhar o que foi planejado e executado sob o governo de Hitler.